De outra, eu nunca vi uma criança pra gostar de aparecer igual a Júlia. Ela gosta. Se põe pra cantar, ela vai, né, papai? Se põe pra subir no palco e dar tchau pra galera, ela vai. Pra dar um depoimento, ela vai. Ela dança. Ela me pegou uma vez, cara. Ela falou pra mim, pai, me busca na escola. Hoje eu nunca fui muito de buscar lá na escola, porque lá onde a gente morava em Campo Grande, com o sucesso do trabalho, tava muito alvoroço lá no bairro. Por ser um bairro de subúrbio carioca e tal, onde o samba impera. Eu saía na rua, era uma multidão. Aí eu falei, não, vou te buscar. Você já me espera no portão, que eu te pego rapidinho, você entra no carro e a gente vai embora. Bom, tá bom. Mas ela queria que você fosse lá de corpo presente no portão buscar ela. Eu fui, mas tinha que ir. Mas eu fui, beleza. Quando chegou lá, ela tava no portão. Assim como combinado, falou, pai, vamos só lá dentro que eu esqueci um negócio rapidinho. Eu falei, vamos lá. Quando eu dobrei o corredor do colégio que você sai na quadra, tinha umas 500 crianças gritando. Ela, faz surpresa, eu fiz pra você. Eu falei pra todo mundo que sou amigo que hoje. Aí já veio uma criança com uma carteira e outra com a mesa. Eu sentei e falei, vai dar autógrafo pra todo mundo. E assim eu peguei até sete danúncios dando autógrafo pra geral. A escola deve que iria te matar, né? Porque eles queriam fechar tudo e você tava lá. E assim aconteceu de uma vontade minha passar a ser uma proibição. Eu não sentia vontade de ir buscar lá na escola por conta disso. E acabei sendo proibido de ir buscar lá na escola por causa da cruzada. Vai ver a escola falou assim, a gente leva ela em casa pra você não vir aqui, Márcio. Você falou, ah, manda alguém, a gente leva, mas não vem mais não. Pelo amor de Deus. Você não podia nem prestigiar ela em peça, festa junina, nada disso? Cara, não dava. Inclusive, ela tá em outro colégio agora. Teve uma feira de ciências. Eu fui. Todo mundo largou a feira de ciências pra poder jogar autógrafo, tirar foto. Aí, mais uma vez, eu fui proibido, novamente, por mais um colégio, a não ir buscar. Eu não sei porquê, cara, mas as crianças consomem muito o meu som. Eu nunca fiz a minha música pensando, ó, vou fazer isso aqui pra pegar o público infantil. A gente faz pra todo mundo ouvir, mas a molecada adora, cara. Próxima vez você vai disfarçando. E a Júlia é isso aí, cara. Essa artista, eu acredito que ela deve enganjar em alguma questão dessa de arte, cara. Ela diz que quer ser atriz e, ao mesmo tempo, ela diz que quer cantar e ela canta bem. Ela é muito afinada, de vez em quando a gente tira um som em casa. E cada vez que a gente brinca de cantar, eu fico mais impressionado, porque ela tá cantando mais bonito. Eu não sei, cara. Eu acredito que ela vai me acompanhar de alguma maneira, assim. Obrigado.